Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Cá estou eu com mais um vídeo, com mais uma nova receita. Hoje, a receita vai ser arroz de pato no forno. Está, meus queridos, antes de começarmos a receita, eu vou vos comunicar uma coisa. Já publiquei o meu primeiro vídeo no meu canal secundário. Bom lá, quem não estiver inscrito, subscreva-se e vejam o vídeo que a partir de agora já vai entrar o conteúdo. O canal já está pronto, já começo a subir vídeos. Está, meus queridos, obrigado por tudo. Não se esqueçam de meter o like e subscrever no meu canal e seguirem-me nas redes sociais. Está, meus queridos, vamos lá então à receita. Para o nosso arroz de pato, eu preciso. Eu tenho aqui um pato que já está cortado e lavado. Está aqui de molho. Tenho 100 gramas de presunto. Um chouriço de carne, que eu botei aqui estes três bocados e cortei às rodelas aqui. Que engordei este bocado às rodelas. E esta vai ser aqui que é para cozer. Tenho seis alhos esmagados. Amassei-os. Tenho uma cebola picada. 300 gramas de arroz. Tenho queijo ralado. Sal. Azeite. Louro em pó. Pimenta. Um cálice de vinho do Porto. E um cálice de branda. Os cálices são pequeninos. Mas vocês a quantidade depois metam ao gosto. Um alho porro. E uma cenoura. Que está aqui já cortada e lavadinha. Vamos lá começar. Eu tenho o tacho aqui ao lume. Já está a começar a ferver. Vou escorrer a água do pato. E vou meter a cozer. E meto aqui no tacho. Não tirei a pele, pessoal. Que é para ficar a gordura. Depois eu tenho que limpar o pato. Não faz falta. Agora vou colocar o presunto e o chouriço. O alho. Os alhos todos. O vinho do Porto. O brande. A pimenta. A pimenta e a gosto. Vocês metam o que queiram. A quantidade que quiserem. Um pouco de loureiro. Em pó. Mas já quem possa... Quem não tem pode meter a folha. Não faz mal. Um alho porro aqui dentro. E a cenoura. Isto vai cozer, pessoal. Não meto sal. Porque o presunto já é um pouco salgado. E o chouriço. Então, no fim, quando eu esteja a fazer o arroz, aí já vejo o sal como está. Agora vai cozer. Agora vai cozer. E entre 30 a 40 minutos. Está, pessoal? O pato já cozeu. Agora vou retirar os ossos da pele. Vou esfiá-lo. Está aqui o caldinho. Vou aproveitar para o arroz. Pessoal, o nosso pato já está todo esfiado. A chouriça, eu cortei aos bocadinhos e cortei alguns bocadinhos do presunto. Não meti tudo. Meti só um pouco. Depois é a gosto. As pessoas metem o que queiram. Agora vamos começar com o arroz. Acenda o fogão. Acrescente um pouco de azeite. A cobrir o fundo do tacho. E vamos começar com o refogado. Metemos a cebola no azeite. Deixamos que a cebola fique brandinha. Não queimada. Agora que a cebola já está brandinha. Vou juntar o arroz. O arroz, pessoal, é uma medida de arroz. Que eu uso. E duas de água. O arroz. Há quem use o arroz vaporizado. Há quem use o arroz agulha. Eu estou a usar o arroz carolino. É o arroz que eu gasto sempre. E é o que eu tenho em casa. Fica bom igual. Eu gosto muito deste arroz. Do carolino também. Agora deixamos. Estar assim um pouquinho o arroz. A água do pato está aqui. Eu meto uma medida de arroz. E duas de água. Daqui da água do caldo de cozer o pato. Tenho que mexer bem o arroz. Agora vou juntar a água. Vou-me juntar as duas medidas. Vou mexer um pouco. E vou-me juntar as duas medidas. Uma medida. Duas medidas. E agora vou deixar cozer. Mas primeiro vou provar. Se está bom. Eu vou-me juntar as duas medidas. Eu vou provar um bocadinho assim. Está bom pessoal. Eu não vou juntar sal. Está bom assim. Vou deixar cozer por 10 minutos. Até que o caldo fique todo seco. Que não se veja caldo quase nenhum. Pessoal o arroz já cozeu. Cozeu 12 minutos. Também não comei cozer muito. O que é para não ficar molado. E agora vamos prepará-lo para ir ao forno. Vou meter uma camada de arroz. Assim. Mais um pouquinho. E agora vou meter as carnes. Assim. Espalhamos as carnes bem espalhadinhas. Com o chouriço. E com um bocado de presunto. Assim. Vocês depois aumentem a receita. Consoante a família que tenham em casa. Eu estou a fazer para 3 pessoas. Este prato dá para 3 pessoas. Já chega para nós. Vocês depois. Vejam. Meto agora o arrozinho por cima. Assim. Agora o espalho. A toda a volta. Este prato é simples. É bom de fazer. O que dá mais trabalho é cozer o pato e é desfiá-lo. Porque isso é o que dá mais trabalho. Mas o sabor vale a pena. Vale a pena o trabalho pessoal. Fica aqui um prato excelente. Delicioso. Assim. Agora. Vou meter um pouquinho de queijo. Mozzarella. Assim. Mais um pouquinho. Eu gosto da capinha do arroz de cima crocante. Assim tudo. Mais um pouquinho. Esta saquinha tinha 200 gramas. Mas o queijo também é ao gosto. Eu vou meter só metade. Não chega. Não faz falta tanto. Já chega. O chouriço. E agora. E agora. Mete o chouriçinho a decorar. Para ir ao forno. O chouriço. Eu escolhi este. Um pouquinho gordo. Porque. Depois ainda ajuda. A queimar mais um bocadinho no forno. E o sabor é outro. Eu não gosto do chouriço seco. Para o efeito que é. Vou meter mais uma filinha. Que ainda me cabe. Chouriçinho. O sabor do chouriço. É bom. Dá um sabor muito bom ao arroz de pata. Assim pessoal. Vai ao forno. A 200 graus. Mais ou menos. Por 10 ou 15 minutos. Até que fique. Douradinho. Que tenha uma cor bonita. Uma capinha por cima bonita. Mas eu já vos digo. O tempo que levou. Pessoal. Acabo agora de tirar do forno. Estão a ver. Eu não meti muito queijo. Porque nós não gostamos muito do queijo por cima do arroz. Meti pouquinho. Só para cobrir. E já está. E também não deixo queimar muito. E por isso é que eu escolhi a mozarella. Tá meus queridos. Fiquem com mais esta receita. Espero que gostem. Do meu arroz de pato. É muito bom. Como o sabor está. Delicioso. A chouriçinha também o deu um bocadinho. Mais de cor. Porque é uma chouriçinha gordinha. Não botei a chouriça seca. Está. Está bom. Tá meus queridos. Não se esqueçam de meter o like. Subscrever no meu canal. Ativar o sininho. Para saber as notificações dos novos vídeos. Acompanhem-me nas redes sociais. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.